A polícia militar de Araguaína cumpriu um mandado de prisão expedido pela juíza de direito Sirlene Maria contra Francisco Alves Chaves, vulgo irmão CD, por violência doméstica. O mesmo estava foragido e foi detido pela polícia no bairro de Fátima. Francisco não queria ser filmado. Ele foi encaminhado à delegacia de flagrantes, passou por exames de corpo e delito e foi detido na casa de prisão provisória de Araguaína. Francisco Alves Chaves